É uma honra para São Paulo Ter um efetivo comprometido Como este que nós temos De 6 mil agentes E os seus comandantes Trabalho exemplar 82 pichadores Agressores Transgressores Bandidos Foram presos pela Guarda Civil Metropolitana Com o apoio da Polícia Militar Do Estado de São Paulo E outros mais Serão flagrados E se insistirem ao fazer Serão presos e apenados Duas penas Crime ambiental E o outro Crime pelo processo judicial cível Aliás, o primeiro a ser processado Foi o filho de um diplomata Que ao invés de seguir o exemplo do seu pai Que estudou para ser o que é como diplomata Preferiu investir-se da condição De transgressor E foi o primeiro a ser processado Vai pagar a multa E ainda vai responder o processo cível No tempo e na decorrência Fora o processo criminal Então está de parabéns à Guarda Civil Metropolitana É uma honra para São Paulo Um efetivo e um comando Como este que nós temos aqui Eu tenho orgulho De ser prefeito E ter agentes Policiais Cidadãos Pessoas do bem À frente da nossa Guarda Civil Metropolitana Que?